Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas Estamos aqui para mais um vídeo pessoal Hoje tem, viu? Festa de gado Olha a farmácia aí de Bruna Ficou top E tem um vídeo pessoal, a gente montando a farmácia aí, tá no No canal do Badarov Vlogs, quem quiser assistir, confira lá Ficou organizadinho Isso aí Demos um banho na tropa pessoal Demos um banho na Mabela, um banho na Chitara E hoje é lá em Arnaldo, viu? Hoje é lá em Arnaldo Inclusive já vai dar 3 horas Avenaria Num instante, homem Num instante, bate o horário pessoal Se você não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva Quem tá chegando agora pessoal, eu sou um iniciante aí no mundo da vaquejada Um cara que veio do nada, comprou seus primeiros animais E tô aqui tentando aprender Essa é a minha égua Deixa eu mostrar aqui, né? No claro O pelo dela tá secando aí Meu primeiro animal Quarto de milha, né? Meus primeiros animais foram uns animais pé duro E é isso aí pessoal Buscar evoluir sempre, né? Vou mostrar agora o animal de Bruno Vou mostrar aqui pra vocês A Chitarinha O Bruno tinha um Um 3 quartos, né? De quarto de milha Comprou essa égua pra Colocar com o Stark, né? E Só colocou o Stark uma vez Graças a Deus ela emprenhou Mas o Stark acabou falecendo pessoal É assim mesmo, é uma vida Mas graças a Deus O novo tá lá, ó Lá atrás Show! Aí pessoal Essa é a Marbella arriada O Bruno tá com a Chitara Chega pra cá, Bruno Chega pra cá Mostra aí sua égua Vai ter visão pessoal Bate a nisteira na minha cabeça Bate a nisteira com a Marbella E o Bruno bate a nisteira aí com a Chitara Lembrando A Chitara só treinou uma vez Quatro carreiras Nenhum dia Já tem quase um mês, né? É, já tem um tempo E a Marbella já tem mais experiência Bate a nisteira Vou colocar aqui agora a câmera Na minha cabeça Fechar o vídeo por aqui E já já a gente volta E é isso aí pessoal Tamo saindo Três e dez agora Por isso que meu despertador tá tocando Ó o cemitério Cemitério que costuma ter aí As oferendas Aí é um cemitériozinho pessoal Que o pessoal vem pra cá Pra tá fazendo as oferendas Chegamos viu pessoal Daqui a pouco eu vou colocar aquela visão da lente Mais aberta Que vocês vão ver né E aí beleza Boa tarde E aí Chegou mais Já vai pra lá Vamos fora né Bora né Boa tarde Vou lá. E aí, chefe, beleza? Os homens tão famosos O negócio de arroba aí É Eu queria ser um teiu para não testar o negócio O negócio de arroba aí O negócio de arroba aí O negócio de arroba aí E aí Tudo pronto, preparado para o nosso treino Já está meio ruim da venta Botar um negócio desse Vai para apocar o resto Olha como ela está levantando a cabeça É bom que não está molinho Não é, pessoal? Agora é ladrinho É ladrinho É ladrinho, cara, o que ele faz Ahu! Se você preste a atenção Tem que se arrer aqui Ele é mais valente que... Esse aí está ali Ele é mais valente que esse Ele é mais valente que ele faz Esse, né? Esse é mais valente Peguei ele a primeira vez Com todo Apesar de falar Peguei um pouco Peguei um pouco Peguei ele com todo Sim O cavalo era duro, o cavalo era duro mesmo E aí na perna dele, com o que? Brigando com o cavalo de rio Espera aí, se enganchou de barro Eu vou levantar essa canção O homem está estiloso, até de grife está Até de grife o homem está Pessoal, lembrando aí de deixar o like Se inscrever no canal se você não é inscrito Estamos filmando aqui o treino da tropa do Rancho JS João Mike está ali, Bruno está ali Bruno daqui a pouco vai bater esteja E tu não vai montar não, João Mike? Sim Olha aí Tchau Vamos lá, bíblia, bíblia 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 Saiu, saiu do estrigo Saiu, saiu do estrigo Saiu, saiu do estrigo E aí pessoal, vamos acompanhando o treino aí Tá passando o cavalo de atos O boi tá dificultando ali na porteira, na cancela Tô aqui, ó Com o arreio Desconjugado Vai tá sendo colocado aí na Marbel Pra tentar a puxada E aí 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 o que vlogs? vai ficar diferente né não? oh raça o quadro e 2 e 2 e 3 e 3 e 2 e 4 e 2 e 2 e 3 e 2 e 3 e 3 e 3 E aí é meu passeio E aí 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 Porra, friggis. Eu vou estar ficando bom Esses? É, de passar Oh, não tem acostumado, não é? Não tem acostumado Era cobrado, mas aí corria muito Corria baia, febre, tudo isso está ficando bom É novo no caso aqui, não é? Então eu vou ir Ahmai Rua Rua O que eu acho que os hei Ah, ah, ah